Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu apareci aqui depois de muito tempo. Eu sei, eu dei uma sumida bem legal. Me perdoem por ter sumido desse jeito, sem dar nenhum aviso, né? Mas a vida aconteceu. Depois eu quero explicar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida, o que tem acontecido, né? Os planos pro canal. Mas, primeiramente, eu estava com muita saudade de gravar. Estava dirigindo, né? E pensando, caramba, que vontade de voltar com os vídeos no YouTube. Então, aqui estou eu. E eu quero explicar pra vocês o que tem acontecido na minha vida, na nossa vida, né? Minha e do Douglas. Porque teve algumas mudanças, assim, tipo, grandes. Não, assim, super importantes, importantes, assim, né? Mas, tipo, aconteceu algumas mudanças. E o que a gente tem aprontado esses dias, né? E vocês estavam com saudade dessa criaturinha também, o Jó do Céu. A Kira tá ali no chão. A Kira, ela não é tão carinhosa, assim. Mentira, ela é carinhosa, mas ela não gosta de ficar grudada, assim, com a gente, sabe? Ela gosta de ficar na dela. Agora, a dona Mif gosta de muito carinho, né? De muito descolinho. Mas é isso, gente. E eu quero mostrar pra vocês, né? Muita coisa. Inclusive, a minha casa, que está, tipo, um caos total. Eu acho que desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube, vocês nunca viram a minha casa tão revirada como tá hoje. E eu vou mostrar pra vocês, mesmo assim. Porque a vida, né? É a realidade nua e crua, sabe? Mais tarde, eu tenho que fazer as compras, mercado, né? E, olha, eu não consigo nem mais falar na câmera. Eu não consigo nem conversar mais direito. É disso que eu estava falando. Olha a situação da minha casa, do meu quarto. Olha só, roupa ali pendurada. E aqui, ó. Olha a dona aqui. Oi, filha. Falou oi pro pessoal, meu amor. O pessoal tava com o pessoal. Tá, disse você. Não tava? Mas a minha mesa veio pra cá. Eu vou explicar pra vocês mais tarde o porquê dela estar aqui. A gente improvisou um escritóriozinho pra mim. A gente vai explicar. Eu vou explicar mais detalhes pra vocês depois. E vamos. Nossa, quanto tempo que eu não gravava. A gente desceu dessa escada, hein, gente? A cozinha. Ai, que coisa. Louça jogada. Tudo, né? É isso, gente. Ó. As coisas ali em cima da mesa. Tá vendo? Ó. A única coisa, a parte bonita, assim, entre aspas, é ali, ó. As minhas plantinhas que estão crescendo, que é uma beleza. Acabei de chamar banho porque eu voltei da drenagem. Gente, se vocês têm alguma oportunidade ou tem alguém que faça drenagem perto aí onde vocês moram, só faz. Porque, nossa, é a melhor coisa que tem. Mas, enfim, bora começar a arrumar essa casa. Eu vou começar arrumando a minha cozinha porque eu acho que quando eu limpo a cozinha primeiro, eu já sinto que tá... O negócio tá entrando no eixo, entendeu? Que a casa tá ficando arrumada. Então, bora arrumar agora essa cozinha que está só o carro. Calma aí, que pra vocês tá tocando música, mas pra mim não tá. Então, calma a música ali pra mim conseguir terminar isso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Olá! Voltou do trampo, tá cansado? Dei uma pausa porque a gente vai almoçar agora. E a gente foi comprar uns bentosinhos no Seven. A gente decidiu comprar comida pronta porque estamos enjoados de Drogonoff, né? Mas, olha só, o Seven, eu acho que ele mudou a embalagem, né? Porque sempre era uma embalagem preta e agora é uma embalagem branca, né? E transparente. Será que alguma coisa é eco? É, deve ser. O Douglas comprou esse bentô aqui de... Carubi. Como é que fala carubi em português, você sabe? Carubi. Carne de gado, isso aqui ele é doce. E vem arroz embaixo. E eu peguei esse aqui, eu acho que vocês estão cansados de ver, quem assiste e acompanha o canal já faz um tempo. É um frango adocicado. Aí vem esse esquemono. Isso aqui é o que? Gengibre? Gengibre. É gengibre curtido, conserva e é muito gostosinho. E eu comprei também essa sopa de milho, só que é gelada. Geralmente eu estava acostumada a tomar sopa de milho quente, só que tinha gelado, então super interessada, né? E daí o Douglas pegou esse onigiri aqui de salmão. É salmão sushi, é salmão cru, né Douglas? Eu experimentei, confesso pra vocês que eu estava com um pouco de receio, porque é empacotado assim do Seven, né? Tem uma sensação de que é aquele gosto bem forte de peixe, né? Mas não é, né? Muito gostosinho esse aqui. E compramos, abre ali o yanyomuchikin. O yanyomuchikin, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é um frango coreano, não é? Pelo jeito que fala, eu acho que é coreano. Deve ser meio doce? Ou é ardido? Parece ardido. Então deve ser coisa coreana. Cheio. É, mas parece bom. Oh meu Deus, meu Deus. Tchau. 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 Tá terminando pra aqui embaixo, agora eu volto lá a parte de cima. Só que o Douglas decidiu tirar um cochilo, porque hoje ele trabalhou até meio dia, na verdade até 11 e pouco, daí ele chegou quase meio dia aqui em casa, a gente almoçou e ele tá cansado, então eu não quero atrapalhar ele lá em cima, então eu vou deixar pra limpar lá em cima ou mais tarde, depois que eu fizer as compras ou amanhã. Mas, enquanto isso, eu queria aproveitar agora pra explicar um pouquinho do que mudou na nossa vida e porque eu fiquei um pouco afastada aqui, um pouco não né, fiquei muito afastada aqui do YouTube, bem rápido assim né, pra não ficar falando, falando, falando. Em fevereiro eu comecei a trabalhar fora. Quem acompanha aqui o meu canal, desde o início mais ou menos, sabe que eu tava tirando uma licença né, eu fiquei quase 3 anos afastada. E o motivo dessas coisas, eu não vou falar em detalhes aqui, porque tem vídeo né, se você quiser ver e tal. E eu tinha começado a fazer traduções né, e tudo mais, só que não é algo estável né. Quem trabalha com o Tsuyako né, que fala que quem trabalha com o integrity ou tradutor aqui no Japão, sabe que no começo não é estável. E no mesmo mês que eu comecei a trabalhar, em fevereiro, eu comecei a estudar. O Douglas já estudava, eu não sei se você quer comentar aqui no canal, mas ele tá estudando, o Douglas desde acho que ano passado, ele estuda programação. Eu nunca pensei que eu falaria isso, nunca pensei que eu me interessaria em programação, mas eu acabei me interessando também, então no mês de fevereiro, no final de fevereiro eu comecei a estudar. Comecei a trabalhar no começo de fevereiro, e no final de fevereiro eu comecei a estudar. Essa tá sendo a minha rotina e do Douglas, e eu não vou ser aquela pessoa que vai falar que é fácil quando você tem força de vontade. Não, é difícil, a gente, é uma luta constante, uma luta diária pra mim, pro Douglas, a gente teve que adaptar a nossa rotina de um jeito assim legal né, pra gente conseguir conciliar, e não é todo dia que a gente consegue estudar, tem dia que a gente tá exausto, que a gente simplesmente deita na cama e fica só lá, só sobrevivendo. Então, pra conciliar o escritório, trabalhar fora e o estudo, mais o YouTube, foi muita coisa pra minha cabeça. É complicado gente, eu vou falar pra vocês, trabalhar e estudar é difícil, e estudar programação, principalmente agora eu tô na parte do JavaScript né, que é um pouquinho mais complicado, mas enfim, quem já estudou programação, na verdade qualquer coisa, se você começa a estudar uma coisa que você é totalmente novo naquilo, é complicado pra minha cabeça. Então, eu vou tentar mostrar o máximo de coisas pra vocês, como eu tô trabalhando agora e estudando, eu quero também mostrar né, uma das minhas rotinas, tipo, como é uma rotina de uma pessoa que trabalha no Japão das 8 às 5 né, um dia comigo, um dia na vida de uma trabalhadora estudante, tipo, fazer esses tipos de conteúdo, e também os conteúdos que eu já costumava fazer, que é de limpeza da casa né, e organização. Um dos motivos da minha casa tá daquele jeito, da de ponta cabeça, é porque eu tava cansada gente, então, eu não quero mostrar só coisas boas e tal, assim, tipo, ai minha vida é uma maravilha. Não, ninguém tem uma vida totalmente maravilhosa assim, sabe, então eu quero mostrar mais assim, sobre a realidade né, das pessoas que moram no Japão e tá tentando mudar de vida também. Porque, eu não tô num lugar que eu quero trabalhar, é um lugar temporário né, eu não gosto do meu serviço em si né, eu gosto das pessoas, graças a Deus eu tive a sorte de trabalhar com pessoas assim mais, mais legais, digo assim né, comparando com o serviço antigo que eu acabei saindo. Mas, é isso né, eu falei que ia ser curto, mas acabou ficando comprido, mas é um pouco do que tá acontecendo na nossa vida né, eu espero que vocês ainda continuem me assistindo, que vocês não estejam bravos comigo, mas é isso. Então, agora eu acho que eu vou fazer compras, porque eu tô só dormindo lá em cima, eu não quero atrapalhar ele. E aí Voltei Nossa, faz tempo que eu não faço vídeo mostrando o que eu comprei no mercado pra vocês, né É o mercado da semana Douglas e eu, como eu falei pra vocês, a gente tá trabalhando, estudando Então a gente decidiu fazer a marmita da semana no domingo Então eu não tô mais cozinhando todos os dias, né Pra diminuir o tempo, né Porque se eu tenho que parar pra cozinhar Aí é menos tempo estudando no meio da semana Então eu tento estudar o máximo possível no meio da semana Aí no final de semana eu fico mais de boas, né Aí eu faço as marmitas, faço as coisas que eu gosto, limpo a casa Enfim Eu comprei pão de forma, esse é de 6 fatias Eu acho que eu já mostrei pra vocês, né Esse pão, ele tem umas sementes dentro Chamarai Mugi Eu não sei que tipo de semente era tudo aqui Mas ela é bem gostosinha, tem essas sementes aqui Na verdade, o que eu mais gosto de fazer com esses pães aqui É torrar Torrar com uma manteiguinha assim em cima Nossa, fica crocante, gostoso Comprei alface Creme de se... creme de sede Creme de leite de soja Quem me acompanha sabe que eu gosto muito desse creme de leite de soja Cereja American Cherry Eu amo isso daqui Quando chega na época disso, nossa, retoma Uva Porque o Douglas ama uva Batata Melão Ele já vem cortadinho assim, bem prático e gostoso Eu amo melão dessa cor que laranja, sabe Tomatinho Comprei esses tomatinhos pequenininhos Banana Dois pacotes de macarrão Chocolate chips Chocolatezinho em gota Que eu gosto de colocar nas minhas receitinhas de muffin, de cookies Queijo ralado Comprei presunto Aqui em casa tem que ter presunto e queijo Gente, vou mostrar uma combinação pra vocês Que eu amo Eu amo, amo, amo Eu gosto muito desse pão francês aqui Do Belk Ele torradinho com uma manteiga em cima Nossa Delicioso Muito bom Aí eu gosto de combinar Esse pãozinho aqui torrado Junto com essa ricota Sério, gente Se vocês encontrarem essa ricota aqui no Japão Em qualquer... não sei se tem em qualquer mercado Pelo menos eu só vi Só cheguei a ver isso aqui no Belk Né Mas, gente Essa ricota é deliciosa Aí eu comprei uma garrafinha de água pra mim Chá Urunchá O Douglas Eu não gosto de chá O Douglas que gosta Comprei pra ele Molho de tomate O meu famoso, queridinho Meu leite de amêndoa Lagarto em cubo Porque provavelmente vou fazer uma carne de panela pra nós Nesse final de semana Uns bandejas de patinho moído Peito de frango Tava com um desejo disso daqui, ó De requeijão É uma coisa que tem... Que é tão normal no Brasil ter, sabe? Tipo... Mas aqui no Japão A gente não encontra nos mercados japoneses Requeijão Pelo menos os requeijões, assim Iguais do Brasil, sabe? Esse aqui é o que mais parece com requeijão no Brasil E é caro E no final não é uma comida Mas eu comprei esse esmalte aqui, ó Olha que cor maravilhosa Essa cor é um esmalte da Impala Cor flutua Cremoso Eu achei muito bonita essa cor Tá chegando o verão aqui no Japão Agora estamos na primavera Já tá bem quente lá fora, inclusive As minhas unhas da mão Eu faço com a Monique, né? Eu fiz um cromado dessa vez Quadradinho Diminui minha unha também, inclusive E eu amo fazer minhas unhas com a Monique Mas as minhas dos pés Eu faço sozinha, né? Então faz um tempo que eu não faço, inclusive Acho que a última vez que eu fiz Foi quando eu fui viajar para as Filipinas Mas é isso Acabou as compras Essas foram as minhas comprinhas Bem pouco, né? Eu acho que eu comprei bem menos Do que as outras As outras vezes que eu mostrei As compras para vocês O que vocês acham? Vocês acham que eu comprei menos? Que eu comprei mais? Eu acho que eu comprei mais 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 Estou editando o vídeo agora E descobri que não fechei este vlog Ficar muito tempo sem vlogar E criar conteúdo aqui Acontece isso, né? A gente acaba esquecendo Passaram vários dias Fui editar e não tinha o fechamento aqui Mas eu queria passar aqui Rapidão para agradecer a vocês Que assistiram até o final E por terem continuado aqui no canal Por não terem desistido Sobre pessoa Mas é isso Daqui para frente eu vou criar mais conteúdos Sobre a minha vida atualizada A minha vida de agora O que está acontecendo na minha vida E eu queria saber muito o que vocês querem ver Aqui no canal Porque me ajudou bastante na hora de criar os conteúdos Se estou pensando em fazer Tipo, a minha rotina agora Estudando e trabalhando Das 8 às 5 Minha rotina matinal Como que é trabalhar no escritório japonês Tipo, várias coisas assim Se vocês estiverem interessados Então coloca aqui no comentário O que você quer assistir E daí eu vou gravando aos poucos, né? Então é isso Não esquece de dar aquele like Porque ajuda bastante aqui no canal Compartilha com seus amigos, familiares E é isso, gente Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau